Gente, vamos adorar ao Senhor É entrega pra Deus Quando você entrega tudo a Ele E deixa na mão dEle, Ele faz Foi isso que eu fiz durante todo esse dia, eu entreguei tudo a Ele Palavras que feriram tua alma Problemas que tiraram tua calma É entrega, é entrega pra Deus Portas fechadas e dificuldades Toda angústia e ansiedade É entrega, é entrega pra Deus Se o desespero te apagou Pela madrugada Se a esperança põe em bom E só ficaram lágrimas Então Entrega pra Deus Quem vai entregar comigo? Entrega pra Deus Entrega pra Deus Inteiramente a tua vida E deixa Ele tomar conta Deixa Ele tomar conta, meu irmão Entrega pra Deus E não queira tomar conta E não queira tomar conta Pra tudo Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Vai entregando tudo aí, meu irmão Entrega pra tua casa Entrega pra teu casamento Entrega tudo a Ele Confia Deixa com Ele Ele tem o controle Ele tem a rédea da tua vida, meu irmão Ei Portas fechadas Portas fechadas E dificuldade Toda angústia E ansiedade Entrega Entrega pra Deus Só Ele pode fazer Se o desespero te apavor Pela madrugada O que é que você vai fazer? Se a esperança foi embora E só ficaram lágrimas Então o que é que você vai fazer? Entrega pra Deus Vem comigo! Entrega pra Deus Inteiramente Inteiramente a tua vida E deixa Ele E deixa Ele Toma conta Deixa Ele Entrega pra Deus E não queira Tomar de conta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Vamos entregar! Entrega pra Deus Inteiramente a tua vida Entrega pra Deus E deixa Ele Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega tudo a Ele 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 Entrega tudo a Ele